Então galera, tudo beleza? Ah, eu vim aqui hoje mostrar um jogo muito, muito, muito top, muito. E que eu acho que devia ter mais assim... É, devia ter mais visibilidade. Eu não vejo muita gente falando desse jogo não, mas esse jogo é muito top, muito, muito. Esse jogo aqui se baseia em o que, basicamente? Se baseia em o que, basicamente? É, você vai estar passando algumas fases assim e tal, você vai desviando os obstáculos. E vai ter uma música muito top. Vou fazer um gameplay aqui pra vocês. Vamos lá. Eu já estou na minha... já estou entre a história aqui. Eu já zerei esse jogo uma vez, mas eu tirei o save pra começar de novo. Aqui ó, eu nem lembro da que eu parei, que faz um tempinho que eu não joguei mais. Mas que eu não joguei muito não. Ah não, aqui já está bem... Ah, é bom que eu já parei no chefão. Eu não lembro como é que joga mais, cara. Mas, cara, esse jogo é muito bom. É legal demais. É viciante. Tá, ninho A ou ninho B. Você desvia. Aí, tá vendo? Tem esses obstáculos. Ah, você encostou, você perde um pouco da vida. Eu vou te falar que ao mesmo tempo que é difícil, ao mesmo tempo é fácil. Essa fase aqui é muito massa. É que eu não lembro de que lado eu tenho que ficar, cara. Ai, velho, eu não lembro. Ah, tá, é desse mesmo. Ahn... Eu não sei se o áudio... Se a música está abaixo, velho. Nossa, garoto, eu sou burro, velho. Aqui vamos para o outro lado. O que é um jogo, cara, que tinha que ter mais visibilidade urgentemente. Porque é um jogo que, se o cara investir mais nele, velho, tem um futuro gigantesco, mano. Ah, não lembro daqui agora. Nossa, cara, essa parte aqui. Eu já joguei muito esse game, cara. Muito, muito, muito. Só que eu nunca tinha pensado em trazer vídeos sobre ele, né? Ai! Ai, gente, ai, gente, ai, gente. Pra onde eu vou? Ai, velho. Tem hora que eu me desespero, assim. Eu acabo errando mesmo. Tá. É, alguns chefões são até fáceis, né? Essas são massas mesmo. Aqui já pegamos. A gente vai coletando esses bagulhinhos, sabe? A gente vai avançando na história. Tá. É, foi meio estranho, né? Ter começado por um chefão. Bora lá. Agora, eu não lembro pra onde nós vamos. Não lembro qual que é a próxima. Eu vou deixar o link da Steam aí nesse jogo na descrição, cara. Tá. Eu acho que provavelmente... Nós bastei muito em checkpoint. Ah, pra vocês também naquela barra ali em cima, ó. Aqueles... Aqueles... Risquinhos. São tipo checkpoints. Quando você perder todas as suas vidas, você volta pra lá. Toda a sua vida não, né? Quando você perder a sua vida inteira atual. É, porque você vê que quando eu bato no bagulho, em alguma coisinha... Aí, tipo... É... Fica um pouquinho escura a caixa, né? Tipo... Perde um pouco a cor. É que é só prestar atenção mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, drop player, profissional. Ai! É muito massa esse jogo, cara. Eu não sei se vai dar copyright nesse vídeo, mas eu acho que não, né? Porque as músicas tá no game aqui. Não sei, gado. Bora lá. Nossa, sou... Nossa, inteligência aqui agora. O cara tá batendo forte, velho. Ai, mano, esquema. Essa fase aqui não parece tão difícil. Até agora não. O massa desse jogo não é nem dificuldade dele aqui. Ele não é tão difícil assim, na verdade. O massa desse jogo é que... Por que não pareça, ele... Ele se diverte com ele bastante, cara. É bem... Eu não sei explicar, cara. Bem que tem umas fases que, na verdade, é bem difícil assim, né? Mas não são tantas. Nossa! Aí também pegou um pouco exato, né, velho. Não ia adivinhar disso, não. Nossa senhora. Nossa, quase de novo. Vou colocar aqui em cima só. Não, agora não dá. Aê, meu Deus do céu. Aê, meu Deus do céu. Nossa. Eu tava quase... Era só ter dado TP no checkpoint. Vocês viram que tem... Quando apareceu o número na tela, né? Aquela quantidade de vida total que eu tenho. Nossa. Nossa. Que susto. Tô ligado que quando bate aqui, não tem como ficar ali no meio, não. Tem como, mas tem que ir no lugar certinho. Opa! Essas ondas aqui são... Olha, cara. São muito bem feitas, cara. Não é igual aquele jogo, né? Todo esparrelado. Ah, o último checkpoint. Nossa. Eu vi que ele ia já na barrinha ali em cima. Não vi se tem caindo. Parece que é igual o Nissu, né? O Nissu, além com essas... Eu acho que eles podiam só mudar um pouquinho o sistema. Tipo, ter mais aleatoriedade, sabe? Porque se você jogar, você faz de novo. Que você vai ver que a mesma coisa... A mesma coisa acontece, cara. Ou seja, se você decorar os bagulho e tudo. Você consegue passar de boa. Vem aqui. Ae. Vou botar mais uma fase. Bom que ele joga bem linear também, né? Tem hora ali que vai ter três fases. Dá pra você escolher uma delas e tal. Vou ver se eu encontro. Tem essas cenas loucas aí também. Não, sabia que não podia. Daqui são tipo uns puzzlezinhos bem fáceis também. Que tem assim, né? No meio da... Dos bagulho assim no mundo. Acho que mais aqui de mundo. Outra fase. Eu acho que eu vou completar mais essa fase aqui. Bora lá. Sheer codes. Bom que já deixo crédito ali, né? Então... Quem quiser pesquisar a música aí... Você quer pesquisar a música aí... A gente почему é tipo... Um beijo já que é essa coisa aí? A gente preferir um nem com a música aí. Eu rodsi também... Que por матelão eles... Euackedar o Senhor. Essa하게 se transforma... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto